E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui, O Congresso da Melancolia, do Léo Tavares, que saiu em 2021 pela Urutal. O Léo me mandou esse livro faz um tempinho, inclusive, estava aqui na minha fila de leitura. Tem o autógrafo dele aqui, de junho de 21. Olha só que legal. Sempre bacana ter autógrafo dos autores. Não é o primeiro livro que eu leio do Léo, eu já resenhei um outro aqui dele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acompanhar a resenha. Se eu não me engano, eu fiz a resenha do livro dele na época do blog, não aqui do canal. Então, é um livro de contos, mas são contos que são bem costuradinhos, que têm todos uma conexão entre eles. E eu gosto bastante quando um livro de contos consegue fazer isso. Não é simples, mas é bem interessante. O que não dá necessariamente uma linearidade exata na narrativa e nos personagens. Mas há uma conexão muito legal entre eles. E é isso. Então, eu vou falar um pouquinho desse livro para vocês. Mas, antes de falar do livro, eu vou pedir aquilo de praxe para você. Para você se inscrever no canal, para ativar as notificações, para dar aquele like. Para compartilhar nas redes sociais e me ajudar a chegar aos 2 mil inscritos aí. Você também pode me seguir no Instagram e também entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai bater um papo sobre livros em geral, ok? E é isso. Então, vamos lá. Bora falar sobre o Congresso da Melancolia. Os personagens desse livro, gente, são independentes. Os contos são, sim, independentes entre si. Mas todos eles citam alguma coisa sobre melancolia. Ou a própria palavra melancolia. Ou os personagens estão em momentos melancólicos. Ou a reflexão sobre a melancolia. Mas o mais interessante é que esse congresso parece que é algo que existe no plano da narrativa. Parece um congresso mesmo, onde pessoas, sabe? Um evento, assim, talvez universitário. Para falar sobre esse tema, sobre melancolia. Então, boa parte dos personagens aqui, ou eles foram convidados e não foram para esse evento. Ou estão pensando em ir para esse evento. Ou pegaram um folder e ficaram sabendo do evento. Ou estão se preparando para palestrar nesse evento. Então, assim, existe um universo aqui em comum entre os contos, né? Existe esse centro. E os personagens que habitam ao redor. Então, esse centro, que é o congresso da melancolia, exerce uma força centrípeta, né? É ele que atrai todos os personagens de todas as histórias que a gente vai lendo aqui no livro. E aí, pessoal, assim, é uma literatura do Léo, que eu já tinha percebido no outro livro, e se intensifica nesse, né? Que nada é dado de maneira muito fácil para o leitor, tá? Ele exige, digamos assim, uma postura interpretativa do leitor e muito atenta. E porque há menos ação e mais reflexão, né? Há um mergulho no eu dos personagens, né? E até um certo momento, há um monólogo interior muito grande, há uma chaminha de fluxo de consciência, tá? E em alguns momentos, inclusive, há um flerte com o fantástico, com o estranho, né? Beirando, talvez, em alguns momentos, o anírico. Então, é uma narrativa que ela é... Ela encaminha para dentro do ser e não para fora do ser, apesar de falar de algumas questões, né? De algumas ações dos personagens, mas ela é muito mais interna do que externa nesses personagens. Há muitas menções aqui a artistas, gente, a quadros, a esculturas, a livros. E menção a esses artistas, né? Há escultores, há pintores, há fotógrafos, né? Fala de fotografia também. Todas refletindo a melancolia a partir dessa percepção artística, né? O que é melancolia. É um tema bastante interessante. Eu me interessei por esse livro, gente, na verdade, também pelo fato de eu ter lido os originais de um amigo meu, escritor. E ele escreveu esse livro, um romance. É uma versão, eu li toda. A segunda versão, eu li uma parte. Ele meio que abandonou o romance, tá reescrevendo. Tá? Então, tá fazendo uma nova versão, né? E ele trata do tema melancolia no livro. Então, assim, eu achei bem interessante que a gente retome esse tema, né? Que é um tema que é muito comum na literatura e nas artes ao longo de séculos, né? Então, também a presença dos artistas aqui é muito legal. E quais são as temáticas além da melancolia, né? A partir da melancolia, pra onde que se vai aqui, então, a condução dos contos, as temáticas dos contos. A gente pode falar de culpa. Aparece com alguma frequência culpa aqui. Nostalgia. Recomeço. Fim. Morte. Atração. Sucesso. E religião. E essa religião que eu vou colocar aí não é simplesmente de, ah, uma abertura de religiões. Tem um determinado momento do livro que ele toca numa questão que eu acho que é fundamental no Brasil contemporâneo. E eu acho que a gente ainda peca em não falar disso. Ou não falar disso com uma certa frequência. Que é a força do neopentecostalismo no Brasil e a maneira como as religiões, essas religiões evangélicas, influenciam nas decisões de poder e influenciam no negacionismo ou na aprovação de pautas que são socialmente muito importantes. Atenção, eu não estou falando mal das igrejas cristãs. De maneira nenhuma todo mundo é livre pra exercer a sua fé, frequentar o templo. Mas à medida que isso acaba interferindo para o bem-estar social, aí sim é um problema. E nós temos isso com muita frequência no Brasil hoje. E tem um texto aqui que toca nessa questão. Então, aí um aviso, um apelo a autores e autoras brasileiras que nós falemos mais sobre isso. Porque é um tema primordial no Brasil contemporâneo. Outra coisa que eu gostei aqui no texto foi a boa recorrência de personagens, de protagonistas mulheres. Eu acho que as mulheres, elas conseguem transitar mais facilmente. Claro, elas têm muitas personagens femininas no geral, mas também colocam personagens masculinos. Os homens se atrevem menos a fazer isso. E eu acho que é muito interessante esse exercício de, na literatura escrita por homens, mulheres também serem protagonistas. E o que eu acho, gente, então, a pergunta que fica ao longo da leitura, né? A melancolia seria, então, o motor propulsor da arte? Ou seja, a melancolia, o que faz com que nós consigamos produzir arte? É preciso estar melancólico pra isso? Seria a maior das condições humanas? A melancolia, né? O congresso da melancolia seria a própria história humana, né? Falar sobre a própria história humana, esse congresso que eu digo no plano da narrativa, e esse congresso que eu digo enquanto livro, né? Será que é um capítulo, um grande capítulo da história humana? É bastante interessante a gente refletir sobre isso ao longo da leitura. O livro, gente, só pra constar, ele é dividido em três partes, tá? A primeira dela chama Paisagem, que tem nove contos. Depois, Autorretrato, que tem três. E, finalmente, Natureza Morta, que tem um conto. E agora, pessoal, eu vou ler o trechinho de um conto pra vocês. Peguei um trecho, assim, que eu gostei da narrativa. O conto se chama Uma Delicada Perturbação de Pixels. E eu vou ler dois parágrafos aqui pra gente ter uma noção do estilo do autor. E depois da morte, o espaço de tempo em que a cor do sangue na lembrança vencia o preto e branco da foto, não havia nada que permitisse ao dispositivo a ausência de cor, nada que não exigisse da câmera o vermelho. E por negar a imagem mental, transposição física com uma insistência torturada, ele deixou a câmera esquecida por muito tempo em um fundo de armário, até que a imagem de Júlio se desfizesse na memória, o corpo inerte se incorporando às pedras, entranhando-se nos veios profundos, abandonado, o suco sugando a carne e as roupas, o relógio derretendo e buscando buracos na terra. Milhões de anos depois, descobririam nas entranhas daquela pedreira uma pedra preciosa, um tipo jamais visto, e dela fariam uma gema esplêndida. Passaram-se sóis, estrangeiros, brasileiros e estrangeiros, de novo, e vieram as fotos cinzentas, de contraste quase anulado, aquelas que marcaram sua comunhão com Pedro, suas viagens secretas, ligeiras, jornadas mancomunadas, desde o planejamento com esquecimento. Parecia que as fotografias daquelas viagens compartilhavam da mesma intenção evanescente, a tal ponto que agora, ao examiná-las, ele não era capaz de distinguir uma só localidade, um só país naquelas imagens. No entanto, enquanto olhava para o espectro que tremulava como se refletido em vidraça de janela antiga em poça d'água, a memória dele desafiava o desfoque, desafiava o grânulo e a dissipação cinzenta das linhas. Percebia que essa figura continuava existindo, mas viva quanto menos olhava para ela. Gostaram, gente? Eu gostei bastante do estilo dele. É um estilo bastante peculiar, bem interessante, bem voltado para dentro de si. E eu acho que é primordial a gente ter narrativas assim, que a partir do interior do personagem, a gente vá para o exterior, e também o caminho inverso, como acontece em muitos dos contos de O Congresso da Melancolia, do Léo Tavares, que saiu pela Urutal em 2021. Já leu esse livro, pessoal? Escreva aqui nos comentários. Ou algum outro livro do autor? Também escreva. Ou essa editora, que está surpreendendo aí, com um bom catálogo. Eles me mandaram, nos vídeos dos recebidos esses dias, eu mostrei três livros de poesia, que eles me mostraram. Está na fila de leitura. É uma editora bastante interessante, a Urutal, e eu recomendo a leitura dos livros deles. Beleza? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.